Salve rapaziada, sejam todos bem vindos a mais um vídeo e vou falar aqui com vocês mano, pra como puxar a capa nessa atualização que ficou uma bosta mano, pra quem não gasta com a personagem nova né Então rapaziada, bem simples mano, vocês vão ter que o que? Jogar muito Rapaziada, o bagulho é o seguinte, pra você puxar a capa agora tá muito difícil porque a sensibilidade no iPhone é muito alta E eles, no iPhone era mais fácil pra puxar a capa do que no Android, então eles meio que deixaram tudo igual, só que de uma maneira muito ruim, mudou totalmente a jogabilidade O bug do capa não funciona mais, como todo mundo já sabe, e várias outras coisas aí que mudou, de relar kit correndo não funciona mais Aquele bugzinho de ficar em silêncio, várias coisas aí eles tiraram e que estragou bastante a jogabilidade na minha opinião Mas da sensibilidade o que é mano? Você vai ter que ficar mudando a sensibilidade até você se adaptar nenhuma que você consiga puxar a capa Que você fique bom, que você jogue bem, entendeu? Esse vai ser o segredo Então o que eu te aconselho a fazer aí pra você treinar, puxar a capa, é você achar um boot e desligar o Wi-Fi E ir mudando sua sensibilidade, botando no 60, 30, 40, 100, até você ver uma sensibilidade que você consiga puxar a capa melhor Tudo deu rapaziada? Essa é a minha dica aí, pra você que quer puxar a capa mano E minha sensibilidade eu vou ficar mudando aí no vídeo, pra você ver qual eu consigo puxar um capa melhor Aí você tá vendo que eu tentei puxar ali, não foi o capa, tá muito ruim de puxar a capa As armas foram nerfadas e tá ouço, tá ouço Puxar a capa de perto tá até fácil, com o MP40, 1P, essas armas tá até fácil O tiro tá espalhando demais, a padrão não tá colando direito O cara quase me mata aí, tá vendo? Minha sensibilidade tá uma bosta Aí ali tem um boot, eu vou tentar puxar a capa naquele boot ali, ó De rambão tá muito ruim pra puxar a capa, não foi, tá vendo? Aí tem outro boot atrás de mim, eu vou tentar puxar a capa nele também E assim eu vou mudando minha sensibilidade, entendeu rapaziada? Eu tenho que me adaptar com uma boa Porque mano, se é que é ser pro player, você vai ter que se acostumar com a nova jogabilidade, entendeu? Não tem essa, aí eu consegui puxar um capa nele, mas foi bem feio esse capa Não tem essa rapaziada, ou você se adapta ou... Mano, ou vai pra outro jogo, porque... Tem que... A não ser que eles mudem, né? Mas provavelmente não, porque eles mudaram tudo no jogo e... Não vão fazer outra atualização pra voltar, né? Aí agora eu vou botar no 80 pra ver se fica mais fácil Mas é isso aí rapaziada, acompanha o vídeo aí que vocês vão entender melhor Eu vou botar uma música aí, porque eu não tenho por que eu ficar falando E é isso aí Espero que vocês tenham curtido aí a minha dica aí Se você curtiu, deixa seu like aí E se inscreva no canal pra fortalecer É isso aí rapaziada, tamo junto E aí O que é isso? 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 O que é isso?